Olá, a Austrália cedia o encontro de cúpula do G20, os líderes dos 19 países mais ricos do mundo e da União Europeia começaram os debates neste sábado com foco no crescimento econômico global. O primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, recebeu os chefes de Estado e de governo, entre eles, a presidenta Dilma Rousseff, no centro de convenções e exposições de Brisbane, no litoral oeste do país. E durante a plenária do encontro, o primeiro-ministro australiano defendeu uma agenda de reformas que favoreça os negócios, o mercado de trabalho e as infraestruturas. Os países membros do G20 representam 85% do PIB mundial, que é a soma de todas as riquezas produzidas, 80% do comércio global e concentram 2 terços da população do planeta. O G20 foi criado em 1999, após uma década marcada por turbulências na economia internacional. Além de resposta a essas crises, a formação do grupo foi uma maneira de os países ricos reconhecerem a importância dos emergentes. E após a primeira plenária, os líderes posaram para a foto oficial do encontro. Além da presidenta Dilma, também participam da cúpula de Brisbane, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, entre outros. A Austrália está 12 horas à frente do horário de Brasília e, neste momento, os chefes de Estado e de governo participam de um jantar de trabalho na Galeria de Arte do Parlamento de Queensland, a sede do Poder Legislativo australiano. E depois, eles vão assistir a uma apresentação cultural. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o G20. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.